E aí, tudo bem com você? Eu só estou aqui passando para te lembrar de alguma coisinha. É isso mesmo, eu queria te lembrar de algo muito importante que Deus me falou sobre a tua vida. E eu gostaria que fizesse realmente a diferença. Lá em João 3,16 fala que Deus entregou o seu único filho por amor a todos nós. E quando a gente para para pensar a entrega de um filho, a gente pensa que é algo muito fácil para Deus. Mas não foi algo fácil. Entregar o único filho para quem é mãe, para quem é pai, só eles entendem. E Deus entregou isso por amor a mim e a você. Você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Você já parou para pensar que muitas das vezes você tem sido injusto com você mesmo? Muitas das vezes você tem acreditado em mentiras que muitas pessoas ou até mesmo Satanás colocam na tua mente para que você se esqueça o quanto você é importante e especial para o Senhor Jesus Cristo. E hoje eu queria te lembrar, Jesus ele te ama. Isso mesmo, Jesus ele ama muito você. Você é muito importante para o Senhor. E jamais deixe ninguém dizer ao contrário. Porque Jesus diz que ama todos nós. Ou seja, somos todos nós. Somos eu, você, os seus amigos, a sua família, as pessoas que você encontra diariamente que talvez você nem conheça. Mas Jesus ele conhece todos nós. Ele me conhece. E ele conhece você. E ele sabe tudo aquilo que você precisa. Mas você precisa crer e confiar. Muitas das vezes, em dificuldades, a gente se esquece. Porque nos tempos ruins, a gente pensa que Deus não está conosco. Mas Deus ele está com você. E ele te ama. Não se esqueça disso. Jesus ele te ama. Um beijão. Fica com você.